Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta aqui com o Red Dead Redemption 2 Vamos continuar nossa caçada aqui com os animais lendários Hoje a gente vai atrás da raposa lendária Vou mostrar a localização pra vocês aqui certinho, ó Só que aqui a gente vai tirar como base de referência outra área, tá? Agora vai ser a Rhodes, beleza? A cidadezinha de Rhodes aqui, ó A localização do animal fica um pouquinho mais acima aqui Então vamos lá, ó Tá exatamente aqui nesse ponto aqui, ó Então vamos lá atrás da primeira pista aqui Vamos ver onde que fica Vamos lá Ó, tá um pouquinho mais à frente aqui, ó, vamos lá Então beleza, escaneamos aqui Estrume de raposa Deu a outra pista aqui, tá um pouco mais à frente Tá apontando aqui pra cima nesse morro Tá aqui no pé da árvore, aqui, ó Tá marcando o que é aqui Vamos ver Ó, um pouquinho Só um pouquinho pra frente Varetas quebradas Então beleza Vamos ver pra onde que foi a próxima localização Ó, tá apontando lá pra baixo, lá Vamos seguir Ó, ali no meio do mato ela não tá Ó, tá apontando o mato adentro aí, hein, pessoal Acho que a gente vai ter que se enfiar aí pra dentro aí, ó Aqui ela não tá Beleza Vamos seguir aqui pra dentro da floresta aqui, ó Ela deve tá aqui Ó, a outra pista tá aqui, ó Tá aqui a outra pista Aqui, ó No pé da árvore aqui, ó Pele Então beleza, ó Tá apontando o mato adentro aí mesmo Então vamos seguir aqui, ó Ó o rastro dela ali Ó, ó Ó ela ali, ó A branquinha lá, tá vendo lá, ó É aquela branquinha lá Só que ela percebeu A gente já correu já, ó Vamos correr atrás dela aqui Pra gente não perder ela de vista, pessoal O que você perder pra achar de novo É uma treta, hein Vamos lá Cadê o rastro? Só a gente ficar esperto aqui Que a gente não perde o rastro dela, não É essa aqui, ó Não marcou Cadê? Aqui pra cima Aqui, ela não foi muito longe, não Ó Aqui, ó Focamos É o rastro amarelo, né? Isso, é esse daqui Beleza Beleza Conseguimos focar aqui, ó Vamos seguir aqui na frente Aqui Ó, deve estar por aqui Ela não fugiu, não Vamos na manha aqui, pessoal Pra não assustar ela de novo Vocês quando virem Toma bastante cuidado Pra não assustar E não ter essa dor de cabeça, tá, pessoal? Porque Os animais desse jogo aqui São muito arisco E tá ligado como é que é, né? Vamos lá Você deve estar por aqui Que você não foi muito longe, não Cadê? Olha ela ali, ó Olha a linha da morte E a era, pessoal Vestirinho matou Já bateu Vamos chegar perto dela lá Então tá aqui Mais um animal caçado e abatido, pessoal Só fazer o mesmo procedimento aí Se for lá E levar a pele pro armadilheiro Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem Deixem um like aí Pra fortalecer o canal E até a próxima, galera Valeu!